Olá meu amigo minha amiga aproveita aí ó já vai se inscrever no nosso canal aqui deixando seus comentários tá hoje vamos falar da nossa carga de RF mas de uma forma diferente ela vai estar ligada hoje para gente observar aqui como que é o comportamento da nossa carga tá estamos aqui com rádio aqui a exo rádio bom aqui com 50 watts e vamos ligar também depois com rádio PX para gente dar olhadinha temos várias cargas aqui ó essa na versão aqui de 50 watts 750 watts conector N macho temos a versão de 250 watts aqui ó conector N macho mas podemos aliás N fêmea mas podemos fornecer com aqui ó com N macho também e temos a versão aqui ó de 50 watts compacta com N macho N fêmea N macho UHF fêmea podemos fornecer aqui também com UHF fêmea se desejar tá bom temos outra versão aqui ó com N fêmea outra versão aqui com N fêmea temos uma versão aqui ó com atenuador tá com a nós temos duas versões de atenuadores uma com o atenuador independente da frequência que até 2.7 giga sai 30 db fixo travado aqui independente da frequência até 150 watts na versão de 100 e 150 watts e temos uma versão também que você injeta a potência que até 500 watts isso é um valor que atenuado maior que 30 db tá bom e temos essa versão que a gente vai testar hoje aqui que é o mesmo comportamento além das outras é uma carga aqui de temos a versão de 50 watts 80 100 150 watts tá vendo ó compacta e temos a versão também com a saída de amostra aqui você vai ver nos outros vídeos nossos procurados no canal aqui tá bom aqui ela tá ligada ó diretamente no vatímetro você tem uma frequência qualquer aqui ó vou dar o PTT no rádio aqui ó dei o PTT ó tá vendo ó 50 watts agora eu vou girar aqui ó a escala para ondas refletidas né o batímetro analógico aqui aí você tem que virar a orelhinha dele aqui se ele deixar tá então faz tempo que eu não uso ele aqui que tá aí aqui ó e isso é uma forma de medir um das estacionárias né o ROE e ver se dá melhor eu vou apertar o PTT ó tá vendo que eu apertei o PTT o ponteiro lá mal se mexe ó e isso é um sinal que a carga está boa né então ela serve para você testar aqui o cabo de entrada cabo de saída calibrar a potência do rádio aqui ó e testar a carga também né a carga enfim é mais com uma referência que é uma antena perfeita e não erradia para lugar nenhum deixa eu ver se eu consigo acertar a potência para a menor potência aqui a low aqui ó vamos ver aqui agora você tem a potência para o terminal pode ver que a potência agora caiu bastante aqui né ó e ele está tão pulo na minha escala aqui e já tá dando 10 watts aqui e hoje tem a escala de 50 watts e essa de cima aqui deixa eu ver aqui é um pouquinho deixa eu conferir que tá meio complicada a caixa vira e aqui ó então aqui vai ser a escala de baixo aqui essa escala aqui ó o drone de 2 watts aqui e é isso aí pessoal ó temos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado tá tirando empregos aqui no Brasil aqui ó ó ó acertei para potência alta de novo aqui ó 50 watts aqui somos uma empresa de engenharia gira empregos aqui no Brasil temos vários produtos aqui para comercialização né desde cargas de baixa potência cargas de alta potência e microcargas uns dummer né jumper uma carga parecida com isso daqui não tá aqui no vídeo agora mas você pode rolar nos vídeos aí e ver aí você espera aqui para você testar ht testar os transmissores testar cabo para ver se está perfeito ou não né e é isso daí ó muito obrigado por perder um pouquinho do seu tempo aí para ver nossos vídeos um obrigado aí um abraço somos uma empresa nacional gerando empregos aqui temos cargas desde 50 watts aliás perdão de 5 watts até 500 watts com saída atenuada ou amostra de sinal com conectores N, UHF, N macho, N fêmea, UHF macho, NHF e UHF fêmea basta fazer encomenda aí tá bom e essa é a nossa carga que estava em teste aqui ó muito obrigado um abraço aí até a próxima e não se esquece de ver nosso canal aqui e você acaba contribuindo aí para nossa empresa gerar mais pesquisa mais desenvolvimento e gerar empregos aqui no Brasil que é tão importante né que hoje é tudo é da China tudo é da China uma forma da gente reverter esse quadro aqui gerar empregos aqui mesmo no Brasil então lá nossos amigos chineses né um abraço muito obrigado e e até a próxima aí prazer em ver vocês aqui no canal aqui hein valeu aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.